Eles são bonitos e refrescantes, as cores chamam a atenção, os sabores também. Muito bom, eu acho que esse daqui é de hibisco, muito bom. Diferente? Diferente de tudo que eu já tinha tomado antes, hein? Vale a pena. Com um sabor diferente? Muito bom mesmo. Desde um drink mais tradicional, como a caipirinha, até o mais inusitado, como esse aqui que vai hibisco, essas bebidas podem ser o sucesso da sua festa. E elas são muito simples de fazer, né, Felipe? Muito simples. Você pode escolher a base que você preferir, um gin ou uma vodka, preferência de qualidade. A sua fruta preferida, bastante gelo e tônica. Aqui a gente tem cinco receitinhas, né? Isso. Primeiro nós trabalhamos então com morango e xarope de hibisco. Na segunda fizemos então com limão siciliano, limão tai chi e um pouquinho de hortelã, também com tônica. Essa terceira nós trouxemos um pouco mais de frutos topicais, como o abacaxi, usando também morango e o hortelã. A quarta nós fizemos então com limão siciliano e o xarope de maçã verde. E a última nós trabalhamos com xarope de cranberry e morango. Os ingredientes podem variar. Uva, abacaxi, kiwi e laranja. O anis e a hortelã dão aroma à bebida. Os xaropes ajudam a adoçar. O xarope, além de adoçar, ele tem um pouco da essência da fruta, como o cranberry e o hortelã. A gente dá uma aromatizada e traz o sabor da fruta também para o drink. Quem quiser acertar nas receitas tem o segredinho. O pessoal gosta bastante do açuquinha, né? Morango. O Murilo gosta de fazer bons drinks em casa e reunir os amigos. Fica diferente, né? Sai daquele só cerveja e começa a ter um drink e tal, diferente. O pessoal gosta bastante.